Boa noite, vou fazer um TCC e escolhi o tema variação linguística. Qual ideia você pode me orientar? Deise, a ideia principal que eu posso te orientar é acesse tccagoravai.com.br e conte com a nossa orientação completa. Mas, tem algumas sugestões que eu posso dar aqui pra você. Porque assim, quando você coloca variação linguística, é um tema muito amplo, tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, de variação linguística dentro de um contexto regional. Você pode pegar uma região específica, que pode ser um estado, pode ser uma cidade, pode ser uma área rural, pode ser, sei lá, uma comunidade indígena, quilombola, enfim. E aí, você tem as características linguísticas desse local e aí, em cima disso, dá pra desenvolver um TCC, tá? Você pode pegar a variação linguística de um grupo étnico e aí fazer uma análise específica em cima de um grupo étnico. Você pode falar sobre, sei lá, variação linguística, onde mais? Em ambiente socioeconômico, tá? Você também pode verificar essa questão da classe social e da educação e como isso varia, como isso vai influenciar a variação linguística. Variação linguística nos meios de comunicação, olha só. Então, assim, variação linguística é um tema muito amplo. Qual que é o ideal? Dentro dessa proposta de variação linguística, você encontrar algo que lhe traga ali uma melhor perspectiva, onde você tem mais curiosidade e, em cima disso, a gente desenvolve o problema. E aí, em cima do problema, se desenvolvem os objetivos e a metodologia do seu trabalho. Então, assim, eu tô falando e eu tô pensando, tipo, evolução histórica da variação linguística, o ensino da variação linguística na educação, e aí você tem educação, um ensino fundamental, um ensino médio, enfim. Você tem a variação linguística, sei lá, numa comunidade bilingue, tá? Então, variação linguística é um tema muito amplo. Agora, o que você precisa fazer é encontrar o que te interessa dentro da variação linguística, o assunto que lhe importa dentro da variação linguística, e identificar o problema da pesquisa. Qual é o problema que a gente vai pesquisar? E aí, sim, desenvolver o trabalho, o projeto, e aí dar andamento no TCC, tá? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe os seus comentários. Não se esqueça do seu like. Gente, o seu like é extremamente importante pra ajudar no nosso trabalho, assim como o seu comentário, e, por favor, o seu compartilhamento, tá? Se a gente tá te ajudando, por favor, também nos ajude compartilhando esse material com mais pessoas. Tchau. Tchau.